A Zurich Seguros realizou no dia 4 de novembro, em sua matriz, na cidade de São Paulo, uma coletiva de imprensa com a mídia especializada para falar sobre seus 150 anos de existência, que completou no dia 22 de outubro. A companhia de origem suíça atua no Brasil há 60 anos e se mantém consolidada com foco na multilinha de produtos, soluções inovadoras e forte parceria com os corretores de seguros. Para mim é um prazer estar à frente da Zurich nesse momento de celebração de 150 anos dessa seguradora global, que já passou por tantas coisas, duas guerras mundiais, duas pandemias, uma transformação social, cultural, tecnológica enorme ao longo desses 150 anos. E isso mostra a nossa capacidade de adaptação e de nos manter relevantes durante tanto tempo. Com a participação de seus principais executivos, os representantes da imprensa puderam entender mais sobre a trajetória de sucesso da companhia e sua firme atuação para os temas de diversidade, sustentabilidade e parcerias. Legenda Adriana Zanotto